E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá para o vídeo. Eu sempre encontro a correnteza, mano, e só na minha abraçada. Se eu afogar e não correr, mano, pra mim não deu nada. Depois pulo no mar e tô tranquilo porque eu sei o que eu faço. Aí, veja, você lá dentro, nada. Aqui em cima mesmo faz falha. Você sabe o que faz? Meu mano, você é o inútil, eu sou o xiriú, inverso a cachoeira, depois inverso o seu pensamento fútil. Meu mano, eu tô nadando conforme o fluxo do rio. E todas as rimas que eu te matei nesse round causou um arrepio. É isso. Valeu, valeu. Primeiro round pra aquele jantão. Bora pra votação. Barulho pra Macron. Barulho pro Neu, família. Dá pra ir lá pra terra. Jurados em 3, 2, 1. 1 a 0, Neu, trino começa. Aí, aí, já vem. Vem, 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 vem. O mundo é teu tempo e o bagulho é do Aluí. A Cicara do Dio. Vai, vai, vai. A Cicara do Dio. Vem, vem. O mundo é teu tempo e o bagulho é do Aluí. O mundo é teu tempo e o cara de beijo porque eu sou josa. Eu fiz a minha fé dentro da barriga da baleia. E é claro, mano, você perdeu no barco. Você sabe muito bem que não tem condolência. Mas com as consequências eu arco. Eu arco. Realmente, meu amigo, eu não tenho ingratidão. Com as consequências eu arco. Mas a minha flecha atravessa o teu coração. Volta pro seu cucho de atilharia. Você tá querendo me aceitar com uma flecha. Parar com essa ideia. Porque você a cria. Se fosse tudo isso mesmo com arte na mão. Ia mostrar que cê tinha um canão. Falava que é o Mike. Mas tudo isso eu já vi da papai. Diz não. Pega atenção. Se a gente quer falar, mas não vai pegar meu. É um arco. Puto dentro da curva. Mano, às vezes eu vejo que tô faito. Foda-se essa vida injusta. Mas conseguindo. Eu não paro. Quero que se foda curto na luta. Eu tô mandando. Disparo. E amassando. Para o filho da puta. Você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão. Só que a minha mãe nunca foi puta. Ela fez em mim sim. Essa é minha profissão. E hoje você não tá entendendo tudo não. Hoje você é comum. Você já amassou vários filhos de uma puta. Mas hoje eu aqui não tenho um. Na hora é legal. Mas aí você pega a visão que é outra parada. O jogo tá sendo jogado. Eu tenho a minha jogada. Você ser um filho da puta. Não faz ela ser uma errada. Um. Misturei essa pegada. Ah, filho da puta. Troca levada. Troca levada. Só que você se perdeu na luta. Gota pra cruz. Porque Jesus também andava junto com as prostitutas. Mesmo que você não tá entendendo. Porque é muito fácil dar do lado forte. Depois você não entende, só tem que me ouvir. Sabe, eu fico do lado dos fracos. E presto minha força para eles para seguir. Não vou ficar insistindo no que nem foi ruim. Não queria falar do bagulho sobre sua mãe. Só que aí você não pegou o lado ruim. Você tá querendo um papi me tirar. Nas ideias nós sabemos me trocar. Mano, na onde você mora? Filha da puta é o jeito que você tem de parar. É o jeito que a gente cobra o errado. E hoje você é cobrado. Você tentou mandar uma ideia. Só que você tá fechando com errado. Dentro da minha quebrada. Sabe o que acontecia numa improvisada. Quando chamava de filha da puta. Era a hora que nós caímos no porrado. Então rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo. Ativar o sininho. Se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC. Qual o melhor flow. Qual o melhor fatality aqui nesse vídeo rapaziada. Eu tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas. As melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo rapaziada. Tamo junto de verdade. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá continuar com o vídeo. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. E não esqueça de deixar nos comentários. Oh! Ah! Ah! Não vou ali, babá, porque pra mim é mané Agora eu vim tombar, porque pra mim cê é um zé Se eu visto você não assistiu Aladdin, eu faz o seu pin porque falta migué Porque depois que o gênio saiu da lâmpada, ele pode fazer a generidade que quiser Tudo bem, sabem que isso é normal, isso é letal Enquanto você assistia Aladdin, eu assisti o DIN ganhando o nacional Meu nome do PENG é alguém que faz o seu sexo Onde é o teu corpo morto, eu bato e bato do Japete É a diferença que você não tá entendendo Nessa percepção cê tava menos de ganhar Na minha eu tava vendo o Coel perdendo Porque eu quero ver se você brindendo Sabe por que agora eu tô te matando Já que assistiu o DIN ser o campeão Esse ano assistiu o JP ganhando Tudo bem, você tá ligado, meu mano, o Gabar aqui, mas você não consome Cê viu o Coel perdendo, ele perdeu e me ensinou, eu vou lá honrar o nome Você tá ligado, mano, que esse é o seu fim Você viu o Coel perdendo, hoje eu vejo cê perder pra mim Eu perdi meu tempo, perdi a oportunidade de ficar na minha casa Não vendo você não dar rima que você tá mandando Há cinco anos quando a batalha era na plaza É uma grande grata, é testemunho Cê tá ligado que ser aluno Tem que representar o nome do Coel Mas cê não tá representando nem o do Bruno Mas cê tá ligado que é poesia Ele falou que eu sou o JP Mas com o Binho, é foda Se você não tem sintonia Claro que eu não tenho sintonia Você tá ligado, meu mano, que agora eu deixo o rastro Há, tem o nome da RG, por causa da sua mãe Mas na cadeia, sou seu padrasto Há, óh Manda aí, meu Deus, é que é o garotinho, meu corre Esse aqui é o JP É o novo irmãozinho do Apolo E aí, cara, famas Foramundo Obrigado Família 1, 2, 3, 2, 1, viva! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, viva! O que é isso? O que é o que vai acontecer? Então vamos deixar anotado, não, eu tô sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho e sei que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse, aí ele seria um bom mano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando A porra da balança 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 Esse time daqui tá faltando Mas eu não quero nem desafeto 94 também já faltava Mas foi pra sinal por Romário e Bebeto Então hoje pode fazer falta Você sabe que o meu papel é reto Sempre reta, meu time faz falta Ainda bem que eu sou um jogador completo Obrigado a todos de coração Pelo apoio, pelo carinho, rapaziada Obrigado mesmo, de verdade Todos os dias irei soltar vídeos Aqui no canal Rimasulo HD Rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça de deixar nos comentários O que está achando do vídeo Top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD E eu também estou enviando vídeos Lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias lançando react Mostrando as melhores batalhas Os melhores flows As edições mais bravas Da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu Do canal do Dimas De várias edições, de várias rodas culturais Aqui do Brasil, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou Rimasulo HD